O GEL BEAT CLUB EDITION CATEGORIA PESO PENA ATTÉ 66 KILOS REPRESENTANDO A ACADEMIA TIM KENGE TENDER FENÔMENO CATEGORIA PESO PENA ATTÉ 67 KILOS REPRESENTANDO A ACADEMIA TIM KILOS REPRESENTANDO A ACADEMIA TIM KILOS REPRESENTANDO A ACADEMIA TIM KILOS REPRESENTANDO A A SOFICILE 69 KILOS REPRESENTANDO A ACADEMIA TIM KILOS REPRESENTANDO A ACADEMIA TIMK SOFICILE 67 KILOS REPRESENTANDO A ACADEMIA TIMK M展USABILX GAN tahmi c 다다른EOS PROPECING ALASTARELuding Se inscreva no canal. 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 O árbitro responsável por esse combate será o Alisson Big Boo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.